E aí pessoal, beleza? André Bona aqui do Blog de Valor e mais um vídeo aqui para vocês do nosso canal falando de finanças e investimentos. E hoje eu estou com o meu amigo Jonathan do blog London Capital, é o canal no YouTube e o site também, que também faz um trabalho de educação financeira aí. E é meu parceirão aqui, todo dia a gente está junto aqui acompanhando o mercado financeiro e tudo que envolve o mundo real dos investimentos, né? Não é isso Jonathan? Dá um alô para a galera aí. Fala aí pessoal, vamos falar hoje sobre uns temas bem legais, falar sobre multimercado, sobre carteira que você pode ter multimercado. Deixa que o Bona, o cara bom aí, ele vai falar o que a gente vai falar hoje. É, basicamente o seguinte, a gente todo dia troca muita ideia, né? Sobre comportamento do investidor, sobre as besteiradas que às vezes saem na mídia. E aí a gente fala, pô Jonathan, vamos bater um papo nisso aí, vamos trocar ali, e colocar um vídeo aí para a galera para a gente externar um pouco desses nossos pensamentos, né? E aí é o seguinte, né? Então tem esse assunto que são os fundos multimercados, e que eu mesmo aqui no meu canal, eu já dei muita porrada nesse negócio de multimercado. Eu realmente dou porrada no multimercado. Mas qual é a ideia minha de dar porrada no multimercado? A ideia de que você, investidor, não pode tomar uma decisão de investimento que seja inconsciente. Tomar uma decisão inconsciente é você fazer o investimento sem conhecer o fator de risco. Então quando você investe em ações, você sabe que o fator de risco é ações, é bolsa. Quando você investe em renda fixa, você sabe que o principal fator de risco é o risco de crédito na renda fixa. Então quando você investe em multimercados, a primeira coisa é o seguinte, é o investidor achar que o multimercado é tudo a mesma coisa. E que no final das contas não é. Não é, então tem muita diferença. Então eu sempre dou o exemplo clássico que eu não vejo como dar de outra forma. A régua de 30 centímetros. Aqui você tem a renda fixa, aqui na outra ponta a renda variável. E no meio, nos 30 centímetros inteiros, você tem o universo de multimercados. Então você tem um lá que está no 25, próximo da renda variável, com altas oscilações. E você tem aqui que está no 5 da régua, que ele é mais próximo da renda fixa. Então eu acho que vale a pena, Jonathan, a gente bater um papo primeiro sobre essas diferenças de multimercados aí. É possível hoje a gente ter um multimercado, por exemplo, que só tenha renda fixa. É engraçado que é um negócio, é um bicho de sete cabeças tão grande o multimercado, que esses dias eu fiz uma série de vídeos no canal, são, sei lá, 14, 23 vídeos, uma coisa assim, onde eu falei sobre todos os principais tipos de multimercados que tem. Desde os mais conservadores até os mais agressivos. E o pessoal falou, nossa, mas existe tanto multimercado assim? Não, pois é, existe. Existe desde os mais conservadores, que investem só em renda fixa, em título de crédito. Então o que é título de crédito? Investe em debênture, investe em CRI, em CRA, investe em títulos de emissão de renda fixa para empresas. E que estão dentro do multimercado para facilitar, para não ter que investir majoritariamente em títulos do governo federal. É, para ter um pouco mais de flexibilidade na atuação da renda fixa. Exato. E aí quando você vai para o outro lado total, você tem aqueles fundos que investem muito em ações, mas pela legislação, para ele ser um fundo de ação, ele teria que investir obrigatoriamente 67% em ações, mas não pode investir em renda fixa. Então o que ele faz? Ele vira um multimercado para poder em algum momento se proteger do mercado e investir em renda fixa. Fazendo a mesma ideia do renda fixa, você ter a flexibilidade para navegar entre as classes de ativos sem estar preso àquilo que ele seria obrigado se ele tivesse uma classificação diferente. Exato, exato. Então assim, o multimercado acaba fazendo com que esse espectro todo seja bem grande e você tenha desde fundos multimercados pouco voláteis e que tem um rendimento legal, sei lá, desde 105, 110 a 130, o CDI com pouca volatilidade, até fundos muito agressivos e às vezes até mais voláteis do que ação, rendendo muito mais do que ação. Então, putz, o investidor acha que tudo isso está tudo junto e no final das contas não é isso. É, então, mas aí olha só, aí vamos lá, beleza, então a gente está falando desse universo extremamente diversificado de fundos multimercados. E aí o nosso, a pessoa que está acompanhando, pode, o investidor que está acompanhando o canal, ele pode pensar o seguinte, tá, mas então como é que eu vou saber essa parada? Então é o seguinte, ah, então eu entro no multimercado e o cara pode estar todo em renda fixa ou pode estar todo em ações, como é que é isso? Como é que eu me posiciono se eu não consigo entender o fator de risco do fundo para poder ter uma expectativa realista do investimento? É, vamos lá, cada fundo multimercado, ele sempre tem um estatuto, né? E no estatuto do fundo determina o que ele pode ou não investir. Isso. Então, por exemplo, se você tiver um fundo multimercado de crédito, vai decidir ali que ele pode investir apenas em crédito e não em ações. Isso. E normalmente tem uma subnomenclatura dele, né? Então ele é um multimercado de crédito privado, por exemplo. Então especifica que ele só pode investir em crédito privado e não em ações. Se você pegar, por exemplo, um outro multimercado, o multimercado Long Bized, é um multimercado em específico que investe majoritariamente em ações. Então sempre tem uma subnomenclatura que especifica no que ele investe. Qual a estratégia dele. Então, até dentro da classificação da Ambima, eu fiz uma live esse dia sobre isso, você tem as categorias, por exemplo, você tem três grandes categorias, que é alocação, estratégia e investimento no exterior. Dentro da alocação você tem os balanceados dinâmicos. E dentro da estratégia você tem lá trading, long shot neutro, long shot direcional, qual mais mesmo, juros e moedas, livre, estratégia específica e macro. Então essa é a classificação da Ambima. Só que dentro do livre, dentro do... Você vai ter o que o cara faz dentro dessa outra classificação, que é o que você está falando. Então você entender a classificação da Ambima é importante para você saber por que universo eu estou navegando. Agora, quando você olha o que o fundo faz mais detalhadamente, você vai saber o seguinte, como eu faço isso aqui, como o fundo se propõe a se posicionar. E aí você vai, de fato, entender qual é a estratégia operacional que ele vai utilizar para alcançar aqueles resultados. Exato, exato. A estratégia, normalmente eu digo, a estratégia que a classificação da Ambima é uma classificação um pouco mais ampla ainda. É, mais ampla. Porque tem a classificação CVM, que é bem ampla. É, R&D fixa, multi-mercado, fronteal e ações. São três ou quatro só. Aí você tem a classificação da Ambima, que é um pouquinho mais detalhada. E aí existe a classificação de mercado mesmo, que é usada comercialmente. Que aí ela é bem detalhada. Essa classificação de mercado comercial, ela é bem detalhada e normalmente vem na lâmina comercial de cada fundo descrito. Olha, eu sou um multi-mercado de crédito privado. Normalmente o próprio fundo se dedica a falar, olha, eu sou isso. Para se diferenciar um do outro. Tanto é que quando a gente tem reuniões com as assets, com as gestoras e tal, o que a gente quer receber de informação é isso. É esse tipo de informação. Qual é a estratégia desse fundo? Como é que esse fundo opera? Ah, esse fundo opera assim, assado, assado. Beleza. Se começar a derreter tudo, como é que ele faz? Ah, ele tem uma política assim de stop, eu não tenho, blá, blá, blá. E aí você entra no entendimento um pouco mais aprofundado. Se der um blackout, o que vai acontecer? Isso, se o gestor morrer, o que acontece? Qual o plano de contingência? Se der um circuit break e tiver uma queda de 5% num dia, o que acontece? Esse tipo de pergunta a gente faz para entender qual que é o padrão operacional ali para poder ter noção do fator de risco. E não apenas o fator de risco do negócio, mas o fator de risco daquele fundo e da estrutura e da cabeça que aquela gestora tem. Exato, exato. E é engraçado isso, porque quando a gente fala isso no dia a dia, o cliente acha que a escolha de fundos é basicamente uma escolha de rentabilidade. Isso, nossa. E no final não é, porque a gente tem, claro, uma análise quantitativa do negócio, mas muito mais uma análise qualitativa, de entender a cabeça do gestor, entender as posições que eles estão fazendo e quais são a visão daquilo para o futuro. Porque não adianta analisar só o passado. Não, nada garante. O passado foi obtido um resultado nas condições econômicas e tais que foram aquelas ali que não se repetem nunca mais. Exato. Não tem como você reproduzir um mesmo dia numa vida do planeta num outro dia. Isso não acontece. As condições são diferentes. Então isso vai se modificar. E é interessante a gente estar falando dessa análise qualitativa, que eu sei que isso fica um pouco distante para o investidor. De fato, isso é mais difícil mesmo. Mas, por exemplo, ontem eu almocei com o pessoal, anteontem, com o pessoal de uma casa de análise, que eu gosto muito. Então, assim, esse almoço não era isso. A gente tinha uma reunião e a gente aproveitou para almoçar. Nesse almoço, onde a gente estava falando de coisas nada a ver com o mercado, você capta, você tem o faro de entender mais da cabeça de quem está fazendo análise, qual é a linha de raciocínio do cara. Em besteira, em qualquer conversa que você tem. Então, isso é muito qualitativo e sutil. Essa proximidade que o profissional de mercado tem com esses gestores, que normalmente o investidor não tem, facilita muito a gente ter essa ideia do que deve acontecer para frente. É, exatamente. Pelo menos o seguinte, se vai dar certo, se vai dar errado, isso aí é risco de mercado. Agora, esse raciocínio aqui, não, isso aqui é organizado, ele se organiza de tal jeito, aí isso é bacana da gente entender. Então, essa coisa do multimercado tem essa variação. E você falou essa questão de olhar a rentabilidade, de fato, isso é um erro, não adianta. Acontece que acontecer, todo mundo vai lá e pega. Mas quanto deu em 12 meses? Quanto deu em 24 meses? Quanto deu em 36 meses? Uma coisa que eu sugiro, Jonathan, que é o seguinte, eu odeio coisa complicada, mirabolante. Eu acho que o investidor tem que tentar ver umas coisas de maneira simples. Uma delas é o seguinte, é a questão da estatística, né? Porque aí você recebe uma lâmina de um fundo, ah, esse fundo deu 220% nos últimos, sei lá, dois anos. Ah, é o fundo melhor do mundo. Primeiro, olhando a estatística, o investidor entende que o fundo dá 202% todo mês. Não, aquele é um resultado acumulado, que ele pode ter perdido, ganhado, perdido. Então, aquilo ali, ele vai lá e fala, pô, não deu 212%, por que no mês agora não deu 212% e sim, menos 3% de rentabilidade, né? Então, quando isso acontece, uma coisa que eu sugiro que o investidor olhe, para ele ter uma noção estatística da volatilidade do fundo, não é para ele fazer cálculo de volatilidade. Pô, já pensou? Você tem que cuidar da sua vida, cuidar da sua família, do seu trabalho, do seu lazer, vai ficar passando o dia fazendo conta de volatilidade de fundo. Não tem isso. O que eu sugiro que o investidor faça é o seguinte, pegue uma lâmina, aquela lâmina que tem as informações de rentabilidade, ao longo do mês a mês, e pelo menos você olha o seguinte, qual foi o pior resultado do fundo, e qual foi o melhor resultado do fundo? Ah, esse fundo teve um mês que foi horrível, ele deu negativo 5, e o positivo máximo dele foi 8 no único mês. Você vai falar, você está disposto a tomar 5% na cabeça? Estou confortável com isso, né? Está confortável com isso? Ah, pô, mas tomar 5% eu não quero não. Mas se fosse um, aí você vai olhar outro fundo. Isso é legal? Isso é a visão da volatilidade, ou ele está aqui, ou ele está aqui. E você adequa pelo menos isso. Isso é uma coisa legal de ser feito fundo, fundo a fundo, isso é legal de ser feito. Isso é legal de ser feito em carteira? Em carteira. E uma outra coisa que eu acho legal de ver, que isso a gente chama de drown down, nome técnico, mas enfim, basicamente é o quanto isso caiu, e quanto tempo demorou para mim voltar para a estaca zero. Ou seja, legal, perdi 5, mas quanto tempo demorou para mim recuperar esse 5? Pô, demorou uma semana? Pô, ah, legal, uma semana para mim é tranquilo. Agora, pô, demorou um ano para mim recuperar esse 5? Pô, peraí, se eu ficar 5, durante um ano vai recuperar 5%, eu vou ficar muito pé da vida. É importante lembrar que esse indicador não garante que numa próxima queda vai demorar o mesmo tempo a recuperar. Mas é uma ideia. É uma ideia que você fala, pô, mas se isso tivesse acontecido comigo, eu estaria satisfeito? Eu ficaria feliz? Eu estou... Se isso se repetir, não vai se repetir, mas se isso se repetir, ok para mim? Porque aí você vai entender se aquilo faz sentido ou não para a sua carteira. E assim, para a gente já ir para o encerramento até por causa do tempo, uma outra coisa que é o seguinte, é aquilo que a gente estava falando, né? Você provavelmente tem um fundo multimercado mesmo que você nunca tenha investido em multimercado. Por quê? O que é o multimercado? É a mistura de ativos diferentes. Então a sua carteira como um todo. Se você não é um investidor que só tem renda fixa, se você tiver um pouquinho de ações, ou um pouquinho de qualquer outra modalidade de investimento diferente da renda fixa, então você tem na sua carteira toda um multimercado, que ele está misturando diferentes ativos. Ah, não, Bola, eu não tenho multimercado, eu tenho 95% em renda fixa e 5% em ações. Perfeito, a sua carteira toda é um multimercado. Perfeito. Então o normal de um investidor, na medida que ele vá tendo mais conhecimento no mercado, tendo mais conforto, se informando, é que a carteira dele seja um multimercado, tendo ele um multimercado, ou não tendo o produto multimercado. E o mais interessante, isso só começa a acontecer quando ele se torna mais educado financeiramente, porque ele aprende o que é diversificação, ele aprende a escolher esses ativos, sejam de renda fixa, sejam de renda variável, isso só acontece quando ele vai fazer cursos, quando ele vai aprender a ter mais entendimento sobre o mercado financeiro. Isso, lembrando sempre aquilo que eu falo, aquilo que é a minha filosofia de educação financeira, que é o seguinte, não que você vai começar a tentar adivinhar ou prever resultados ou tentar ganhar mais dinheiro com a sua carteira, não. Você vai adequar aos seus planos pessoais, a sua carteira, essa é a escolha. E dentro desses planos pessoais, existem aqueles planos de médio e longo prazo, que você pode considerar os fundos multimercados na carteira. Só que, volta a falar, sem entender o fator de risco, você não vai ser investidor em multimercados, você vai ser torcedor de multimercados. Então, tem que entender o fator de risco. Então, essa é a minha ressalva, é você não se frustrar pensando que é uma coisa e chegando a ser no outro. Beleza? Algo mais, Jonathan? Acho que é isso. Tá bom, Ana? Tá bom? Ótimo. Então, legal. Pessoal, foi um prazer mais uma vez. Fala aí do seu canal aí, pessoal, te acompanhar. Pessoal, me acompanha ali no blog da London Capital, se inscreve no canal, vai ser um prazer acompanhar vocês. A gente fala ali bastante sobre como acumular mais dinheiro, como rentabilizar melhor a carteira e o mais importante, como proteger melhor o seu patrimônio. É isso aí. Galera, é isso. Vamos finalizando o vídeo aqui, que nós vamos desligar e vamos voltar lá para a mesa para continuar olhando o mercado, beleza? Grande abraço. Um abraço, valeu. Tchau. 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 Tchau.